Quando estamos a dormir, a cama é enche de formiga, na parte onde dorme o meu marido. Ele também está aqui, fez a oração apóstola. Amor, vence a oração do apóstolo. Estou doente desde que tive meu filho, não tenho saúde. O que você sente no seu corpo? Sinto... Primeiro sonhei com uma cobra na parede. Depois sinto febre, asas, dores de cabeça, dores da espinha, dores do ar. O meu corpo começa a tremer. Sinto... Quero matar a ela e a criança. Quero matar a ela e a criança. Por quê? Por quê? Por quê? Quero matar a ela e a criança. Como é que é a tua cobra, Ana? Mostra-me. Como é a tua cobra? Como é que é a tua cobra? Como é que é a tua cobra? Essa é uma coisa inacreditável, não é? Esse é o demônio, né? Quando o demônio sair, haverá paz em casa. É a tua cobra. É a tua cobra. É a tua cobra. Vem. Coloca a mão na cabeça. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai da minha esposa. Sai da minha esposa. Mais uma vez. Em nome de Jesus. Sai da minha esposa. Sai em nome de Jesus. Amém. Para o demônio ir embora. Não basta só dizer em nome de Jesus. Tenga ver a autoridade do seu espírito. Para falar e o demônio ouvir. Sai. Está livre. Amém. Em nome de Jesus. Seja corante. O espírito do pobre não volta mais para ela. E a doença não volta. Está livre. Agora mexa-se com a sua barriga. Como se sente agora? Estou a me sentir bem, Pai Aposta. Estou a me sentir bem. E a febre desapareceu. Sim, Pai Aposta. Eu não sinto nada. Não, não estou a sentir nada. Fico obrigado a Jesus. Obrigado, Jesus. Aquele demônio saiu de si. E aquelas formigas também saíram da nossa casa. Jesus. A partir de hoje, vocês estão restaurados. Obrigado, Pai Aposta. Ninguém morrerá. Obrigado, Pai Aposta. E aquele demônio que havia amarrado as suas finanças saiu. Os seus negócios vão andar a partir de hoje. A paz, Pai Aposta. Obrigado, Pai Aposta. Obrigado, Pai Aposta. Obrigado, Pai Aposta. A dor, há um mês, de verdade, muitos negócios estavam parados. Inclusive, os bons caminhões, todos. Têm acontecido coisas que eu não acredito, de verdade. São caminhões novos. Não se preocupe. Vê se quando os seus negócios estavam amarrados. Estão liberados. O demônio já foi embora. Agora, a partir de hoje, vocês vão prosperar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Estão livres. Aprece a sua esposa. Estão abençados. Vamos, estamos.